Gute, 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 gute Olha o bebê do papai, que dia é tão lindo Gute, 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 gude, gute Olha o bebê do papai, ele é tão lindo Dorme, bebê, lindo do papai, que o papai te ama muito Gude, 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 gude Mina, menina, menina, docinho, que o papai está aqui Gude, 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 gude Me dá de mim que o papai está aqui pra te amar Amor, amor Gude, gude, gude Gude, gude, gude Me dá de mim que o papai Está aqui pra te amar Gude, gude, gude Papai, papai Papai, papai Ha, 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 ha Gude, gude, gude 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 Guude, gude, gude Forbapapa, papapi Tchau, tchau. Tchau.